Olha, um caso de estelionato foi registrado aqui na cidade de Mossoró. A vítima perdeu 33 mil reais ao depositar via Pix, transferir via Pix, o valor para a conta do estelionatário. Ele tentava comprar um veículo que estava sendo anunciado na internet, mas na verdade estava caindo em um golpe. É cada vez mais comum vítimas sentarem aqui nesse local para registrar boletim de ocorrência relacionado a crime de estelionato. Nesse último registrado aqui no DP de Plantão, a vítima perdeu 33 mil reais para o estelionatário após ver o anúncio de um carro HB20 no Facebook. A vítima entrou em contato com o telefone que estava anunciado na página e quando a pessoa do outro lado da linha falou o valor do carro, ela se interessou e ele encaminhou para que ela fosse verificar o veículo com o suposto primo desse homem, que na verdade era um estelionatário. Ela, ao ver o carro, gostou do veículo e fechou o negócio. Só que em vez de depositar o dinheiro na conta da pessoa que é dono do veículo de Boa Fé, ela depositou os 33 mil na conta do estelionatário que é de outro estado. O caso veio ser registrado aqui no DP de Plantão após o estelionatário bloquear o seu número e também o número do vendedor do carro. Ele não se comunicou mais com ninguém e ela percebeu que havia caído num golpe. Após registrar o boletim de ocorrência aqui no DP de Plantão, o caso agora será investigado pela polícia civil e fica um alerta para todo mundo nunca cair no golpe do Pix, principalmente em anúncios feitos pela internet através de supostos veículos à venda. E aí Legenda Adriana Zanotto